Duas crianças de 4 e 8 anos foram atropeladas em Manhã Sul. Olha que tristeza, segundo o motorista, as crianças surgiram de forma repentina na frente do veículo e ele não teve como evitar o acidente. Quem tem mais detalhes sobre essa ocorrência, sobre esse caso, é o Miguel Brasco que está comigo aqui. Ô Miguel, que tristeza, hein rapaz? Duas crianças e o curioso é que criança surge do nada mesmo, né Miguel? Boa tarde. Ei Nico, ótima tarde para você e para todos que estão acompanhando a gente pelo Balanço Geral desta quinta-feira. Tristeza mesmo, viu? Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela UAI, a unidade de atendimento integrado, após as duas crianças darem entrada ao local por atropelamento. Então, uma equipe foi até a essa unidade e conversou com a equipe que atendeu essas duas crianças. Foi o seguinte, a equipe relatou para a Polícia Militar que uma das crianças sofreu uma lesão no rosto e uma escoriação no braço esquerdo. A outra ficou ferida no braço direito e no cotovelo. O motorista, né, alegou para a Polícia Militar que estava, né, na rua Duarte Peixoto e seguia para o bairro Catuaí. Ele ainda disse que haviam alguns veículos parados do outro lado da rua quando as crianças surgiram. Ele tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Mas na unidade, a polícia conversou com a criança mais velha, de oito anos, e ela disse que ia com a outra criança para a escola e que estava no meio de carros. Então, ela confirmou a versão do motorista e ainda acrescentou que pensou que dava tempo de atravessar a rua. Portanto, este motorista prestou o socorro para essas duas crianças e os responsáveis por elas foram acionados também e acompanharam a ocorrência. A gente até tentou confirmar se essas duas crianças são irmãs, porém, até o início desta edição, nós não obtivemos esta confirmação, Nico. É, coisa, do nada, né, a gente está assim, conduzindo, né, Lamonir? Eu queria ser do nada lá, provavelmente quando vê uma bola, uma bola, um animalzinho, pode segurar. Lá vem criança, né? É. Obrigado, viu, por sua informação, Miguel. Daqui a pouquinho você está de volta. Hoje nós não estamos num dia muito bom aqui, não, Miguel, com essas notícias aborrecidas aqui, mas vamos para cima, vamos para cima. Jornalismo é isso, né?